A mão vai junto, se quer soltar Sinta-se para me entregar E rever aos corpos, é do que aérea se brilhar É dação do teu amor Resista-te aí Você não se quer O meu pai tem no coração O chão se bota A mão vai junto, se quer soltar A mão vai junto, se quer soltar A mão vai junto, se quer soltar A mão vai junto, se quer soltar